Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros USBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki, é um reggaeton. Inclusive lá na Baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo, do Brasil. Estou convidando você que é MC, que canta um funk, seja ostentação, um funk consciente, um funk mais dançante. Venha gravar no mês de agosto. Abrimos a agenda do mês de agosto de 2018, incluindo divulgação em todas as redes sociais. Produção, mixagem, masterização, aqui te dão a direção vocal para você sair com a sua música bacana. Se você vem com a melodia, mais ou menos, que não está pronta, a gente ajuda a criar um campo harmônico. Enfim, todo o auxílio aqui nessa extrema qualidade. Tem o Estúdio 1 e o Estúdio 2, certo? Lembrando que a gente vai lançar a sua música já para o mercado e já lançamos nas plataformas digitais, né? Spotify, Google Play, Deezer, enfim. Já estão aí. Aproveite a promoção, que é Vagas Limitadas. Você que é MC, canta rap também. Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Tem dois WhatsApps aí. Acessoria 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Está aqui embaixo, tá bom? Aproveitem. Aí vocês estão vendo agora aí toda a estrutura do estúdio aí, tá bom? Extrema qualidade. Eu sou o DJ Rui, produtor dos maiores nomes aí do funk. Já produzi diversos nomes aí. Neguinho do Cacheta, MC Bola, Kawan, Tati Zaki, Boyd Charming, Rodolfinho. Lançamos agora a música do Livinho aí que está explodida aí, né, meu? Música bacana, Sonho de Liberdade. Gravamos o MC Long, MC Mãozinha, Negão da Penha, MC Barriga, Menor do Chapa, MC Galo da Rocinha, Cidinho, Boyd do Catarina. Nossa, é tanto nome. É só pesquisar aí, tá bom? Promoção, mês de agosto de 2018. Corra Vagas Limitadas. Entre em contato, certo? Tamo junto e misturado. Obrigado, Brasil. Obrigado a todos os fãs. Marque seus amigos aqui embaixo aí no Facebook, tá bom? Então, indique aí, de repente, se o seu amigo não está vendo a publicação, você vai estar compartilhando pra ele aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Tamo junto. Os Maldinha não aguenta nós, porque eu sou o terror dos Maldinha, certo? É o DJ Ruivo, MB Music, Laboratório Secreto. Obrigado, meus amigos, meus parceiros. Tamo tudo junto. O que eu passei, você nunca passou Sua família sempre estruturou No chão batido, você não dormiu No fio na pele, você não sentiu Não sou herdeiro, pois não tive mais